Você quer ter tempo livre para fazer o que você gosta, seja viajar, fazer um passeio com a sua família, quem sabe conhecer Portugal ou estar num evento de patins como eu estou hoje e mesmo assim não deixar de ganhar muito dinheiro como barbeiro, você está no lugar certo. E se você ainda não me conhece, eu sou o Abre, barbeiro aqui em Portugal, todo conteúdo aqui é feito para você. E muitos barbeiros acham que para você ganhar dinheiro como barbeiro, você precisa atender pelo menos 20 clientes por dia, trabalhar de segunda a sábado e nem almoçar direito. E sabe por que isso acontece? Porque apesar que a barbearia nos últimos anos evoluiu muito, a mente dos barbeiros não evoluíram. Isso mesmo, a mente dos barbeiros não mudaram, ficaram lá no passado, achando que para ter sucesso, para viver bem, você precisa trabalhar muito. Você tem que trabalhar de segunda a sábado até 10 da noite, final do ano daquele jeito, nem passa a virada de ano com a sua família, nem o Natal, porque você está cortando o cabelo. Não é isso, não precisa disso. Para você cortar, para você ganhar dinheiro como barbeiro, não é necessário isso. Mas é claro que eu não estou aqui para criticar o estilo de ninguém trabalhar, a vida de ninguém. Só que eu vejo que esse pensamento já é tão incomum que eu vim aqui para abrir seus olhos, te mostrar que não é assim. Quem já me acompanha há um tempo sabe, eu não preciso trabalhar muito para ter uma vida bacana. Ah, Adri, mas é porque você está em Portugal. Não, não, não. Sabe por quê? Porque eu sou um barbeiro independente, porque eu não preciso trabalhar tanto, porque eu defini o quanto eu precisava para viver bem, entendeu? E não preciso me matar, não preciso atender 15 clientes todo dia, é muito diferente. E é claro que existe uma solução para isso, que é você trabalhar mais com a mente. Mas como assim, Adri? É isso mesmo, é trabalhar menos e ganhar mais. Sabe por que eu digo isso? Porque o conhecimento abre portas. O conhecimento, a busca de conhecimento, de qualidade faz você se valorizar, faz você ver a profissão com outros olhos. Como eu vejo, é uma arte que eu tenho que me valorizar. Se eu não me valorizar primeiro, ninguém vai me valorizar. Então, começa por aí. A solução começa por aí. E sabe por que eu criei esse conteúdo hoje, domingo? Na verdade, hoje é sábado, o vídeo vai ser amanhã, quando você estiver assistindo hoje, domingo. Sabe por que eu criei esse conteúdo? Porque eu estou cansado de ver tantos barbeiros falando que quer aproveitar mais a vida, que ainda não consegue, que trabalha muito e, às vezes, não consegue ter tempo para a família, às vezes, não consegue praticar um esporte e gosta, não consegue ter um lazer, não consegue viajar, não consegue fazer exatamente o que gosta. Isso é muito chato, porque na vida, acredite, para você ter sucesso, eu me sinto com sucesso, eu me sinto realizado, porque eu consigo ter equilíbrio, portanto, sou realizado no trabalho e, fora isso, consigo estar... Hoje é o sábado, entendeu? Hoje é o sábado para poder vir patinar. Graças a Deus, como eu me valorizo, eu já posso dizer que eu tenho uma liberdade financeira, porque o conhecimento de qualidade faz isso para mim, tanto para a liberdade financeira, quanto para o jogo gráfico, de eu viajar para onde eu quiser. Aqui em Portugal, então, que é super fácil viajar, ou mesmo no Brasil, logo vou estar no Brasil. E também, liberdade de tempo. Como eu disse, hoje estou aqui no evento de patins, não fui cortar cabelo, porque, com o conhecimento de qualidade, a valorização me dá isso, me dá essa liberdade. E, é claro, que eu quero... Se você gosta do meu conteúdo, né, se você gosta do que eu trago de corte de cabelo, e, além de corte de cabelo, você precisa participar da Semana do Barbeiro Independente. Vai acontecer nos dias 15 e 16 desse mês, essa próxima quarta e quinta-feira. Isso mesmo. Se você gosta do que eu trago de corte de cabelo, vai ter técnica, vai ser um workshop online, mas, além do workshop, vai ter muito mais. Eu quero abrir a sua mente e te mostrar a diferença do Barbeiro Independente, que é esse que eu citei, o que eu sou, e do Barbeiro Independente, que, infelizmente, está muito limitado, ficou com a mentalidade lá atrás. Se você quer participar, é muito simples, é só você se cadastrar no link aqui embaixo. Se fosse você, não perdia. Eu vou mudar a sua vida. Se não for para transformar, eu nem quero. Só vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho